Sara Não me deixe ficar tão triste Sem saber se você ainda existe Sara, onde é que você se esconde? Sara, minhas cartas, por que não responde? Sara, não me deixe ficar tão triste Sem saber Se você ainda existe Eu não sei se você morreu na guerra Eu não sei se você sobreviver Eu só sei que não há ninguém na terra E sinta a sua falta como eu Eu só sei que não há ninguém na terra E sinta a sua falta como eu Sara, eu sou seu melhor amigo Sara, bem que eu quis trazer você comigo Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde lhe encontrar Mas você não me quis acompanhar E agora não sei onde lhe encontrar Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Será que você vive em Israel? Ou será que você está no céu? Pompinha C10 Pompinha C10 Foram mentiras Foram mentiras tuas juras De amor que só deixaram sombras Tristes assim Se o teu amor fosse mesmo verdade Se tu sofresses o quanto eu sofri Entenderias o dilema De um triste coração Que ama e não é feliz Sombras nada mais Sombras nada mais A torturar em meu ser Sombras nada mais Que me vão enlouquecer Hoje estás feliz Ao lado de outro vivendo Eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos vou morrendo Neste drama sem final Sombras nada mais Adormentando os meus dias Adormentando os meus dias Sombras nada mais Nunca mais tive alegria Se algum dia fizeres o mesmo Como este alguém Que em teus braços estás Podes voltar que eu estarei Com aquele mesmo amor Que guardo para te dar Porém se agora Tu amas fielmente Peço que esqueças Que um dia eu te amei Pois eu não quero que este outro Sofra o que eu sofri Vivendo Nesta soledão Tampinha cedeis Hoje estás feliz Ao lado de outro vivendo Eu sozinho aqui sofrendo E aos poucos vou morrendo Neste drama sem final Sombras nada mais Da tua imagem querida Sombras nada mais Só tenho sombras na vida Vai o meu abraço carinhoso Ao apresentador Silvino Neves Do Clube do Brega A guiar ao vivo Já cai a tarde E você não vem A praia triste Está sem ninguém O tempo passa Tudo perdido A rua deserta Tudo dormindo Já entendi Que o mar Cansou E também Pois sonhar Porém Eu vou me perguntar Por que Vem me olhar Eu chorar Eu me perdi Amor Estou com medo Do mar profundo Eu ficarei O que fazer Senhor Se nada sou Sem seu amor Não viverei Já entendi Já entendi Que o mar Cansou E também Pois sonhar Porém Eu vou te perguntar Por que Vem me olhar Eu chorar Um triste adeus Querida Uma despedida Um breve aceno Por toda a vida Talvez um dia Enfim Enfim Lembrarás Ficou saudade Por fim Por fim Chorarás Já entendi Que o mar Cansou Cansou E também Pois sonhar Porém Eu ouvi Perguntar Por que Vem me olhar Eu chorar Já entendi Que o mar Cansou Cansou E também Pois sonhar Porém Eu ouvi Perguntar Por que Vem me olhar Eu chorar Por que Vem me olhar Eu chorar Vem me olhar Pompinha Cervez Vem Pompas Me deixar Minutivamente A força Da corrente Novamente Te arrastou Que fez Voltar Pra mim Estou contente Se voltaste Diferente Não importa Meu amor Então Para de chorar Para de sofrer Que um grande Amor Tu podes ter Tu podes ter Numa flor Numa flor Eu sei Que tu és minha Tão somente E aos boatos Dessa gente Eu não ligo Meu amor Então Para de chorar Para de sofrer Que um grande Que um grande amor Tu podes ter Deixa Deixa de correr Atrás Atrás da Minusão Pois é Todo teu Meu coração Para de chorar Para de sofrer Que um grande amor Tu podes ter Deixa de correr Atrás da ilusão Pois é Todo teu Meu coração Pois é Todo teu Meu coração Você De uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza No olhar Mas evita Me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra onde ir na roda Vale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz Enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz Então Que me quer Eu vim Conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Não deixe acabar Desse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor É igual Como o tempo Que voa Se não lhe deu bastante Se não lhe deu bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz Então Que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz Enfim Que eu sou teu Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Sei que o amor É igual Como o tempo Que voa Se não lhe deu bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Sem desistir amor Pegue minha mão E me diz Então Que me quer Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz Que eu sou teu Sem desistir amor Pegue minha mão E me diz Então Que me quer Sem desistir amor Olhe bem pra mim E me diz Em mim Que eu sou teu Tampinha cedeis Sorria Pode rir do meu fracasso E dizer que sou palhaço E que não sirvo E que não sirvo pra você Sorria Deste homem Que te ama Deste ser que não te gana Que sofre sem merecer Sorria Do que a vida lhe oferece A gente tem o que merece Eu tenho pena de você Espero Que tudo pra você dê certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler Espero Que tudo pra você dê certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler Que tudo pra você E que não se desistir Eu tenho medo Que tudo pra você Que tudo pra você E que não se desistir E que não se desistir Ou seja Espero que tudo pra você dê certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler Espero que tudo pra você dê certo Pois o mundo é um livro aberto Ensina quem não sabe ler Sei que errei Sou réu, confesso e não vou negar Quem me condena E se apresente, fique em meu lugar Se suportar Um pouco mais do que eu suportei Tem sangue de barata Tem coração de plástico E o resto eu nem sei O que importa ganhar ou perder Pouco importa, eu quero é viver Pouco importa, ganhar ou perder Pouco importa, eu quero é viver Sei que errei Sou réu, confesso e não vou negar Quem me condena E se apresente, fique em meu lugar Se suportar Um pouco mais do que eu suportei Tem sangue de barata Tem coração de plástico E o resto eu nem sei O que importa Ganhar ou perder Pouco importa, eu quero é viver O que importa Ganhar ou perder Pouco importa, eu quero é viver Pouco importa, ganhar ou perder O que importa Eu quero é viver O que importa Ganhar ou perder O que importa Eu quero é viver Eu preciso tanto saber Como vai Aqueles olhos tristes Saber se esqueceu Do amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando Eu vou suportar Essa ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Por que amor Eu chamo tanto E você não responde Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto ver de pé Esses olhos tristes Sua voz dizendo Sua voz dizendo Que ainda existe E que aquele amor Ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto E você não responde Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas Do mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Por que viver assim tão longe Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas Do mesmo caminho Onde alguém triste Também já passou Seguindo as pegadas Seguindo as pegadas Tampinha C10 Hoje eu tenho certeza Foi tudo mentira Até o lugar que nasceu Você quis esconder pra mim Sua carinha de santa O povo não enganou Alguém que viveu de mentiras E tanto lhe amou Vai, vai Você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Combi Uma passagem sonhida Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Hoje eu quero você Bem distante daqui Dou vinte horas de prazo Pra você subir Eu vou notar de endereço Pra não receber cartão Nem receber suas cartas Pedindo perdão Vai, vai Você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que só me fez chorar Alguém que só me fez chorar Combi Uma passagem sonhida Não quero adeus nem despedida Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Vai, vai Vai, vai Vai, vai Você pra mim já é passado Não quero adeus nem despedida Alguém que só me fez chorar Combi Combi Uma passagem sonhida Não quero adeus nem despedida Só quero ver você partir Não quero adeus nem despedida Ambi 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 Tchau.